Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de xadrez, onde nós vamos continuar vendo algumas das partidas do Robert James Fisher, ou popularmente Bob Fisher, como ficou conhecido, o 11º campeão mundial de xadrez. Nessa partida que foi jogada no 57º aberto dos Estados Unidos, na cidade de Oklahoma, no ano de 1956, o seu adversário é Peter Lapkin, que vamos ver então aí nessa partida de jogada no round número 4, vamos ver o que foi que aconteceu. O Bob Fisher jogou cavalo F3, bem comum dele também, depois de cavalo F6, G3, D5, bispo G2, bispo F5, rock, E6, D3, o Fisher era também um fã assíduo de utilizar o ataque índio do rei nas suas aberturas, nos seus jogos. Depois de C6, temos cavalo BD2, cavalo A6, por parte do Peter Lapkin, H6 geralmente é mais jogado nessa posição, porque depois de cavalo H4, por exemplo, você pode colocar o bispo de volta aqui em H7. Mas aqui o cavalo A6, temos o lance A3, impedindo algo tipo, cavalo B4, por exemplo, temos o lance cavalo C5, C4, já contra-atacando no centro, desafiando a estrutura de piões 10 negras, e aqui temos B5. Nessa posição aqui, A5 provavelmente fosse um lance melhor, prevenindo o avanço B4 nessa posição. Aqui, com o lance B5, esse pião C fica fraco, atrasado, e pode se tornar alvo de ataques. O Fisher rapidamente tenta explorar isso, jogando o lance cavalo D4, atacando simultaneamente pião e bispo. Então, temos o lance dama D7, depois de cavalo toma o bispo F5, pião toma em F5, e você começa a perceber que a estrutura de piões 10 negras já começa a ficar fragmentada. O cavalo vem para casa B3, desafiando o cavalo de C5, e que joga-se H6 nessa posição. Bem, naturalmente ruim seria tomar aqui em B3, porque depois de dama toma em B3, se depois das trocas de piões, as brancas estariam muito bem, com a forte pressão aqui. Nesse pião isolado, e também, claro, com esse pião aqui fraco. Portanto, depois de cavalo B3, temos H6, bispo E3, atacando o cavalo que vem para casa E6. Cavalo D4, atacando o pião em F5, e aqui temos G6 defendendo. Dama B3 foi o lance jogado, e aqui o Peter Lapkin jogou o lance torre B8, alinhando a sua torre com a dama das brancas. E aí o Bob Fischer faz um lance muito interessante, muito bacana. Joga umas brancas, se você quiser pode pausar o vídeo e tentar descobrir, tentar ver, descobrir o que as brancas jogaram. O lance é, cavalo toma o pião em C6, de novo, aproveitando a debilidade criada pelo avanço B5 antes, que a gente mencionou. Depois de dama toma o cavalo em C6, pião pode tomar em D5 com ataque duplo, tanto na dama quanto no cavalo. As negras ainda podem colocar um pouquinho de... como é que eu posso dizer, um pouquinho de resistência jogando o cavalo C5, saindo do ataque e atacando a dama das brancas. Porém, depois de dama C3, saindo do ataque do cavalo, esse pião ainda está atacando a dama. O que fazer? As negras, o Peter Lapkin simplesmente jogou o dama D6, também saindo do ataque, mantendo-se ainda na defesa desse cavalo. Contudo, as negras abandonaram depois de Bispo toma o cavalo em C5, e aí a dama tem que retomar, né, e cai o cavalo lá em cima. O material parece ficar quase igual, porém, as negras tem que abandonar, porque elas vão perder mais material depois desse lance. Por exemplo, essa torre aqui, em H8, está sendo atacada, e ela tem que sair. Se ela não sair, ela vai ser capturada. Se ela sair para qualquer lugar, vamos supor, uma torre G8, por exemplo, segue-se, dama E5, cheque, e claro, ganhando a torre lá em cima. Então, por esse motivo, as negras resolveram abandonar, e mais uma vitória para o Robert James Fischer. Muito obrigado por assistir esse vídeo, se você gostou, clique em gostei, porque aí eu fico sabendo que você está apreciando nossos vídeos, tá? Forte abraço, e não perca nenhum dos nossos vídeos. Se você não deseja perder, se inscreva, e ative o sino, né, clique no sininho para receber todos os nossos vídeos. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço!